Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Só da Ciência. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Rappi, sou professor e biólogo, e hoje vamos saber quantas vidas um humano realmente tem. Mas antes, se inscreva no canal quem não é inscrito. Deixe o like e compartilhe esse vídeo para fazer a sua ciência crescer ainda mais. Quero chegar a mil inscritos até o final do ano. Se ajuda nessa? Então, bora lá para o vídeo. Para os cristãos, a Páscoa marca justamente a época onde ocorre a libertação do povo hebreu escravizado pelos egípcios. Além disso, no domingo que sucede a Páscoa, você tem a ressurreição de Cristo, né? Isso é acreditado pelos cristãos e tudo mais. Bom, mas nós do Só da Ciência, nós somos um canal de divulgação científica, né? Então a gente tem que se perguntar, será realmente e é possível a ressurreição? E a resposta é clara, tá? Não. Não há nenhum fator químico, físico ou biológico que comprovem a ressurreição de seres humanos. Não há possibilidade, então, de que uma pessoa possa voltar dos mortos e ressuscitar o seu corpo original. Mas isso não quer dizer também que não haja fenômenos biológicos tão estranhos quanto a ressurreição, por exemplo. E é sobre esses fenômenos que a gente vai falar hoje. Nesse vídeo aqui, a Simone fala sobre animais que, por exemplo, vivem três séculos. Como é o caso daquele tubarão finlandês, islandês, sei lá. Vai lá, assiste e você vai ver, tá? Além disso, nesse mesmo vídeo, nós falamos da Turritopsis dorni, que é uma medusa que consegue rejuvenescer. Ou seja, ela é virtualmente imortal. É como se você, eu e toda a humanidade tivéssemos a capacidade de voltar a ser bebê. E depois de bebê, volta a ser adulto. E depois de adulto, volta a ser bebê. Indefinidamente. Ou seja, imortal. Além disso, nós conhecemos o Pando. O Pando é muito esquisito, gente. Porque ele é uma árvore floresta, tá? É um álamo, certo? Que tem 60 mil indivíduos, que são, na verdade, a mesma árvore. Parece que as raízes têm mais ou menos 80 mil anos. Ou seja, ele é o ser vivo mais antigo de todo o planeta Terra. Além disso, nesse vídeo aqui, nós falamos das Planárias Cabeça de Martelo, que são seres com alto poder regenerativo. Ou seja, você corta ela em três pedaços e no final você vai ter três planárias. Bem, se você acha esses fenômenos tão estranhos assim, então sente-se e preste muita atenção na próxima história. Tudo começa em 1702. A partir dessa invenção, o holandês abriu para a humanidade um universo mágico e novo. O universo das coisas muito pequenas. A partir disso, fomos capazes de entender a causa das doenças contagiosas, porque fomos capazes de enxergar bactérias, fungos, protozoários e vermes microscópicos. Mas com essa arma, Livignick enxergou coisas muito mais estranhas e assustadoras. Em um dia desse ano, vendo uma amostra cheia de vida, ele resolveu fazer uma experiência e deixou essa amostra secar a olhos vistos. Após a secura total da amostra, ele notou que as vidas que estavam prulantes, vivas e saltitantes, com falta de água, não havia mais nada. Então, ele deixou assim a amostra por dois dias. Ao final da experiência, ele olhou novamente para as amostras e viu que não havia mais nenhuma vida. Nada restava daqueles animais microscópicos. Então, ele decidiu uma coisa estranha. Colocar água. E observar. Então, ao observar a amostra reidratada, ele notou uma coisa assustadora. Estranha. Ele ficou muito surpreso. Aqueles bichos que uma vez estavam imóveis, estáticos, sem vida aparente, retornaram à vida. Ressuscitaram. E ele não sabia explicar como. Então, ele tentou se comunicar com outros cientistas, mandando cartas para, por exemplo, a Inglaterra. E a nossa história pula há 40 anos. em 1743, o inglês naturalista John Neelyham tinha apenas 30 anos. E ele acreditava que as formas simples de vida poderiam surgir de matéria inanimada, na famosa geração espontânea. é como se essas formas poderiam surgir sem pai nem mãe. Além disso, havia outra coisa chamando a atenção de Nindirham. Trigo. Sim, trigo. porque alguns indivíduos dessa planta tinham sementes muito esquisitas. Sementes escurecidas que chamavam muita atenção de Nindirham. Então, ele decidiu decifrar o que havia por dentro dessas sementes escurecidas. E aí aconteceu. Bem, Nindirham decidiu abrir algumas dessas sementes e olhar ao microscópio o interior delas. fazendo isso, ele constatou que essas sementes tinham no seu interior uma massa fibrosa, cheia de fibras, esbranquiçada. Parecia tudo muito sem vida. Nenhuma vida havia lá. Então, ele teve a mesma ideia que Livenick. colocar água. E nunca mais ele foi o mesmo. Porque quando ele fez isso, aquelas fibras, uma vez sem nenhuma vida, começaram a se movimentar. Começaram a se mexer, feito verme. E aí ele constatou estarrecido assustado e assustado que aquelas fibras estavam vivas. Elas tinham ganhado vida. Elas tinham ressuscitado dos mortos. É claro que ao comunicar isso a outros cientistas, eles não tinham a mesma ideia. Por exemplo, Spalanzane. Spalanzane achava que aquelas fibras, na verdade, elas não tinham vida. Elas simplesmente começaram a se movimentar porque elas foram reidratadas. Como acontece, por exemplo, em outras plantas. Pois bem, aqui começa a intriga da ressurreição. Será que existe ressurreição? Essa é a pergunta. A gente não respondeu ainda. Bem, outros dois pesquisadores, Labré Rofredi e Felipe Fontana, começaram a investigar se aquelas fibras eram vivas. E eles decifraram que aquelas fibras, na verdade, eram vermes que infectavam o trigo. Eles decifraram o ciclo de vida desse verme e deram até um nome para esse inferme, Angina Tritzi. Ou seja, Nidyan estava certo. Aquelas fibras, elas eram seres vivos que uma vez estavam imóveis, sem vida, e agora, com a água, tinham retornado à vida. Mas a história não para. A história não para porque havia uma pergunta ainda no ar. Tudo bem, Nidyan estava totalmente com a razão. O que havia no interior do trigo eram realmente vermes microscópicos. Mas eles tinham retornado dos mortos? Ou antes de ser acrescentada água, eles estavam num estado entre a vida e a morte? Bem, com essa pergunta na cabeça, dois pesquisadores franceses entraram num embate ferrenho no século XIX. Doyer, em 1840, estudando os tardígrados, afirma em seu livro que esses animais microscópicos tinham sim a capacidade de ressuscitar. Mas Félix Archimedes Poché estudando um outro tipo de verme microscópico, os rotíferos, afirmava que não, a ressurreição não era possível. Tinha que ser um novo estado. Ou seja, os seres vivos que conseguem voltar, eles não estão realmente mortos. Eles estão num terceiro estado entre a vida e a morte. Bem, eles não entraram num acordo, então a sociedade biológica francesa teve que interceder. Em 1859, após muito embate, a sociedade resolve comissionar seis outros pesquisadores que durante um ano fizeram seus experimentos. 42 reuniões para chegar a um consenso. Quase não foi possível o consenso, mas eles deram um veredito. Poché estava certo. E nenhum ser vivo poderia retornar dos mortos. Mas até hoje o mistério permanece. como é que esses seres vivos conseguem ficar nesse estado? E o que caracteriza esse estado? Eles estão vivos ou eles estão mortos? E é isso que eu vou começar a explicar agora. Galera, parece até uma discussão boba, né? é ressurreição, não é ressurreição, deixa de ser. Mas na verdade essa pergunta, se é ou não, se eu quero saber se é ressurreição ou não, eu tenho que saber exatamente quais são os limites da vida. O que é vivo e o que é inanimado? O que é morte? Qual é a diferença, por exemplo, deixa eu ver, qual é a diferença entre eu e essa cadeira que eu estou sentando? Eu e ela, nós somos formados por átomos e algumas das moléculas que me formam também formam essa cadeira. Então, qual é a diferença entre nós? Mas a resposta do Sol da Ciência é a diferença entre seres vivos e mortos é a organização. É mesmo, é? Exatamente. Seres vivos parecem ser muito mais organizados do que seres inanimados, ou seja, as moléculas são muito mais complexas, muito maiores. E para sustentar tudo isso, nós temos que produzir ou adquirir energia para manter essa organização. Guardem isso que essa informação vai ser muito importante daqui para frente. Essa energia é obtida através de reações químicas controladas que ocorrem dentro das nossas células. células, tá? Ao conjunto total dessas reações químicas que ocorrem dentro das nossas células, nós temos um nome que vocês bem sabem, vocês conhecem. Metabolismo. Bom, até o século XIX não havia sido formada a ideia de metabolismo. Então, Spallanzani, Livignick, Nidham e os outros pesquisadores não tinham como saber exatamente se aqueles bichos pesquisados estavam vivos ou mortos, ou seja, se havia ressurreição de fato. Só que agora a gente sabe e a resposta é um terceiro estado, né? Ou seja, rotíferas, tardígrados e outros seres vivos como bactérias, algumas plantas e até o fermento que você utiliza para fazer pão, eles têm uma capacidade de entrar num terceiro estado chamado criptobiose. Se dá ao processo pelo qual esses seres vivos conseguem desacelerar tanto o seu metabolismo que ele não consegue ser medido por nada que nós conhecemos hoje. E por que isso acontece, tá? Acontece em resposta a condições ambientais desfavoráveis. Por exemplo, quando tem muito pouco oxigênio ou água ou tá num ambiente com muito sal ou com outras substâncias tóxicas, tá? E isso pode ficar assim por dias, semanas, meses, anos ou até décadas. Por exemplo, em 2015, o pesquisador Hiroki Sanda relata num artigo que ele conseguiu retirar de uma amostra de musgo antártico que estava congelado no seu laboratório por 30 anos dois indivíduos de tardígrados da espécie Acutuncus antárticos, tá? E aí ele ficou abismado com aquilo por quê? Porque ele retirou, pôs em meio de cultura e eles voltaram à vida, né? Ou seja, depois de 30 anos esses tardígrados começaram a andar e se reproduziram. Como isso é possível, Igor? Bom, a gente vai ver isso agora. Bom, como eu disse, a criptobiose não é exclusiva de tardígrados ou rotíferas, tá? Há outros seres vivos com essa capacidade também. Mas pra gente entender isso a gente tem que voltar na ideia de metabolismo. Metabolismo pode ser dividido em dois grupos de reações químicas. Catabolismo, aquele conjunto de reações químicas que quebram substâncias e anabolismo, um conjunto de reações químicas que produzem substâncias. Pensando nisso, um pesquisador norte-americano chamado James Clegg publica em 1997 um artigo onde ele descreve um experimento que ele fez, tá? Esse experimento consiste no seguinte. Durante quatro anos ele mapeia o consumo de glicose que é o principal combustível que sustenta o metabolismo, tá? Ele utiliza pra isso animais crustáceos da espécie artêmia franciscana que tem a capacidade de criptobiose também, tá? E aí nesse estudo ele mostra o consumo de glicose se torna inalterado durante quatro anos. o metabolismo pausa. Se o metabolismo pausa, a vida pausa. Esses crustáceos têm a capacidade de pausar a própria vida. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Essa pausa na vida só é possível devido a um controle enorme celular. E se a gente tá falando de controle celular, a gente tá falando de DNA. estudos atuais de sequenciamento de genes RNA mensageiro e proteínas feitos no modelo de tardígrados mostram os genes ativos durante o estado de criptobiose. Certo? E aqui eu vou mostrar pra vocês possíveis cinco caminhos de comprometimento desses genes para manter o ser vivo o tardígrado em criptobiose. Tá? Então vamos lá. Número um. Controle da entrada de água nas células. Por que isso, gente? A água quando congelada ela expande. Se essa água expandida estiver dentro da célula a célula é rompida. Certo? Além disso muito do metabolismo depende da água interna das células. Ou seja se eu retiro essa água não tem metabolismo. Dois. A substituição da água por açúcares principalmente trealose. Tá? Por que isso? Por vários motivos. Primeiro tá? Como eu disse se eu tiro a água não acontece a expansão dela e o rompimento da membrana plasmática. Além disso esses açúcares eles facilitam o processo chamado de vitrificação que torna o interior das células um sólido amorfo e isso faz com que haja a paralisação nas suas formas iniciais da membrana plasmática dos ácidos nucleicos como DNA e RNA e das proteínas fazendo com que haja a proteção total das células. Número 3 o controle da entrada e saída de íons da célula. por que isso gente? A água vai para onde tem mais íons num processo chamado osmose tá? Se eu tenho muito íon dentro das células eu não consigo tirar a água de dentro das células ou seja se o íon sai a água também sai. 4 protegendo todas as proteínas de dentro das células bem como isso acontece nos tardígrados eles produzem duas proteínas tá? HSP que é a heat shock protein e a que eu vou chamar aqui de PUT tá? Proteína única de tardígrados essas proteínas funcionam como capacetes isso mesmo capacetes né? e por que? porque elas vão moldar as outras proteínas das células protegendo elas de qualquer choque fazendo com que elas mantenham as suas formas isso faz com que quando o animal volte da criptobiose todo o seu interior esteja organizado pra ele continuar funcionando número 5 mantendo a organização eu não sei se vocês notaram gente mas as outras os outros quatro caminhos genéticos indicam que a organização celular é muito importante pra manutenção da vida ou seja a morte possivelmente seja o início da desorganização de toda a estrutura da célula ou seja seres vivos dotados da criptobiose provavelmente eles só não pausam o metabolismo eles pausam a organização num estado cristalizado por que isso porque uma vez que a desorganização se instaura a morte parece inevitável e irreversível porque eu não posso mais chegar a um estado anterior de organização eu tô passada chocada meu deus bem você pode estar perguntando pô Igor mas por que toda essa discussão é importante pra biologia gente eu penso aqui em várias possibilidades quem pensar em outras deixa aí nos comentários tá por exemplo a gente pode pensar a partir da criptobiose qual é o limite exato da vida se a gente amplia as fronteiras do que é vivo e do que não é a gente consegue ampliar também a nossa visão certo por exemplo pra procurar vida fora da terra ou procurar vida em locais inóspitos do planeta terra como o fundo do mar perto de vulcões e etc além disso eu não sei se vocês sabem mas há muitos relatos de experiências quase morte certo onde os indivíduos voltam a vida intactos sem sequela nenhuma será que a criptobiose entendendo melhor a criptobiose eu não consigo entender esse processo de quase morte além disso eu não poderia estender cristalizar a vida por exemplo em caso de acidente em montanhas eu não posso retirar esse paciente em estado cristalizado e levar até o hospital ou seja a discussão da criptobiose da ressurreição parece ser um tema sem importância nenhuma mas ele é importante como qualquer outra coisa certo bem o vídeo é esse ele fica aqui um forte abraço e até o próximo tchau 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 tchau